Bom, nós estamos aqui com o Juliano Tarabal, que é diretor de marketing da Federação dos Café do Cerrado. O sistema Café do Cerrado foi criado na década de 80 e se tornou uma das regiões mais importantes do mundo na produção de café de qualidade, se não a mais importante. Bom, Juliano, esse projeto Café do Cerrado começou na década de 80 e agora culmina com a criação da Federação dos Café do Cerrado, que é o antigo CACER, né? Perfeito. Primeiramente, obrigado, Luciana Narelli, por sua visita aqui à Federação dos Café do Cerrado. Muito importante para a nossa participação, a gente sabe que você é uma liderança, um formador de opinião aqui no município e em toda a região. E o patrocínio online é um grande canal de divulgação para o nosso município e para toda a região. Bom, então a região do Cerrado inteiro começou em 1970, na década de 70, na verdade, quando os produtores do Paraná e de São Paulo, principalmente do Paraná, tiveram problemas com geada. Em São Paulo, os produtores tiveram problemas com nematóide, que é uma praia que ataca a raiz do cafeiro. Então, naqueles dois estados, naquela época, a cafeicultura acabou se dizimando, né? Ou seja, a cafeicultura acabou tendo problemas com a sua produção e, por isso, esses produtores vieram para o Cerrado inteiro, né? Na época, motivados também pelo projeto Polo Centro, que foi um grande divisor de águas aqui na agricultura do Cerrado e começou a conspitar a agricultura do Cerrado. Então, mais ou menos nessa época, iniciou nossa história aqui da região do Cerrado I, que já vai para 40 anos. A marca Café do Cerrado foi instituída em 1992, através do CACER, que na época era o Conselho de Associações e Cafeicultores do Cerrado, que era um conselho formado por associações. Então, para reunir toda essa região, foi criada a marca Café do Cerrado. Em 1995, foi depositado no INPI, Instituto Nacional de Companhia Industrial, o pedido de indicação geográfica dessa demarcação região do Cerrado Mineiro, que abrante 55 municípios, numa área de mais ou menos 170 mil hectares de café, que hoje produz cerca de 5 milhões de sacos. Nesse ano, a gente deve produzir cerca de 6 milhões de sacos de café. Então, Samuel, eu estou fazendo essa trajetória para a gente chegar até aqui. Em 2005, passados 10 anos desse depósito de indicação geográfica, foi protocolado, foi otorgado pelo INPI, a chancela da indicação geográfica. Esse pedido que foi depositado em 1995, pelo Arnaldo Zé de Mil, em 2005, que foi otorgado. Então, nós fomos a primeira região de café no Brasil a conseguir a indicação geográfica, a segunda entre todos os produtos, o primeiro foi o valor dos vinheiros. Então, em 2005, com essa otorgada da indicação geográfica, nós iniciamos também um processo de certificação dessa indicação geográfica. Para você controlar a indicação geográfica, você precisa ter esse processo de auditoria, de certificação, para poder garantir a origem e a qualidade desse produto. Na época, foi construído um protocolo que também certificava as propriedades, certificava boas práticas agrícolas. E esse processo ficou durante alguns anos, certificando propriedades e tal, a gente chegou a ter quase 300 propriedades certificadas em toda a região. E agora, nesse ano de 2012, nós reestruturamos esse processo de certificação, que resultou no selo de origem e qualidade do Cerrado Unheiro. Onde nós, hoje, a Federação dos Confectores do Cerrado, controlamos essa indicação geográfica e o uso desse selo de origem, que é para preservar o quê? A origem e a qualidade desse produto. Então, esse selo de origem, para exemplificar para o ouvinte, para o telespectador que estiver vendo a gente, o que é esse selo de origem? A exemplo dos vinhos, vinho do Porto, vinho de Bordeaux, queijo, parmigiano-rediano, produtos europeus, você necessita, para garantir para o torrefador, para o consumidor, de um selo de aquele produto sair daquela região. Então, a gente atesta a origem e a qualidade desse produto. Através do quê? Através do selo de origem. Para o produtor poder participar, poder comercializar o seu café com o selo de origem da região, o que é necessário? Primeiro, ele está inserido dentro desses 25 municípios, região do Cerrado Unheiro, ser associado a uma das nove cooperativas e sete associações de cafeicultores que é afiliado à Federação, ser produtor de café arábica, estar a 5,800 metros de altitude, assinar um termo que ele atende à legislação brasileira, tanto para o uso defensivo, quanto para questões sociais e ambientais. E a bebida desse café, produzido por ele, tem que pontuar acima de 75 pontos pela metodologia da Associação Americana de Cafés Especiais, que é o corte que a gente entende que garante todos os atributos de qualidade de bebida da região do Cerrado Unheiro. Então, esse, resumidamente, é o processo para o produtor poder participar e lacrar o nosso café com o selo de origem. Em qualquer parte do mundo, onde o café dele chegar, se tiver o selo de origem nessa cadeira do café dele, o torrefador vai poder saber de onde que sai esse café, de qual município, todas as coordenadas geográficas, toda a rastabilidade desse produto vai imputada nesse selo de origem, que aqui é o que a gente fala de rastabilidade. E isso forma o conceito de café de atitude. O que é o café de atitude? É o café produzido com ética, rastabilidade e alta qualidade. Então, esse é o grande diferencial nosso da região do Cerrado Unheiro. E para gerir, para fazer a gestão desse processo, existe a Federação dos Prefeitores do Cerrado, que é o antigo CACER. O CACER mudou para a Federação dos Prefeitores do Cerrado por uma questão nossa de comunicação com o mercado, simplesmente. Não teve nenhuma modificação estrutural. Então, a Federação, o que a Federação faz? Ela representa a região do Cerrado Unheiro, que hoje nós somos cerca de 4.500 prefeitores. Ela controla o uso desse selo de origem e ela promove a região. Como que a gente promove a região? Participando de feiras nacionais, internacionais. Como que você vai estar no ano que vem, que é a maior feira do mundo de café, a feira da Associação do Erefero de Café Especiais. Nós sempre estamos lá promovendo a região, junto com a SPOCACER, junto com todas as cooperativas da região do Cerrado Mineiro. Nós realizamos projetos, como o ano que vem, a gente está previsto realizar o prêmio da região do Cerrado Mineiro, para premiar o melhor café da atitude da região. Programas de qualidade do café, como o Caio, eu sou cinegrafista, que citou o programa Amantes do Café, que é um outro projeto que a gente promove a cultura do café aqui na... Estamos começando pela região, fazendo eventos em cafeterias, em restaurantes, para poder oferecer ao consumidor local, regional, um café de qualidade, explicar para ele o que é um café de qualidade, o que é indicação geográfica, que é esse título que a gente tem, resguardado pela MPI. Então, assim, bem resumidamente, esse é um pedaço da nossa história. Hoje, a Federação de Carpecultores do Cerrado é presidida pelo Francisco Sérgio Assis, que é um grande carpecultor da região, uma grande liderança hoje a nível nacional e internacional do café, uma pessoa muito respeitada, que preside a nossa organização já há alguns anos, e dá todo esse respaldo para a gente poder executar o trabalho aqui. Bom, Juliano Tarabau, que é o diretor de marketing da Federação de Carpecultores do Cerrado, o nosso agradecimento. Está aí um pouco da história dos projetos do Café do Cerrado, que engloba aí praticamente mais de 5 mil produtores de café, mais de 50 regiões produtoras, enfim, não só a maior região produtora do mundo, mas a que produz o café com a melhor qualidade. Obrigado, Juliano. Nós que agradecemos e as portas da Federação vai estar sempre aberto, o patrocínio online, que tem ao longo dos anos, desde a época dominava na Sena Ressa, que tem ajudado a ir promover a região. Então, muito obrigado. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, é só não visitar aqui a nossa série de patrocínio, na Rua Rio Branco, número 231. E aí, E aí,